Um, dois, três e... Um, dois, três, um, dois, três Ninguém me contou não, eu vi Você se entregando para o outro alguém Por favor não me pergunte onde foi que eu tirei Tanta força pra tentar aquela cena que eu flagrei E você ali parada nem tentou argumentar Olhe-me, fala nos meus olhos, deixa minha reação Ao saber que eu perdi a dona do meu coração É melhor eu ir embora se não for tua razão E de cabeça grande a gente faz besteira Por isso eu esperei passar algumas horas E nem tente se explicar, pois não vai adiantar Me buscar o que é meu, tô indo embora Você foi tão injusta, fria e calculista E tudo que eu mais quero é te perder Você nunca mereceu Todo bem que eu te fiz Se você fingiu que eu amado nesse tempo Parabéns é uma triste Parabéns é uma triste Eu vi, eu vi Você se entregando para o outro alguém Por favor não me pergunte Por favor não me pergunte onde foi que eu tirei Tanta força pra tentar aquela cena que eu criei E você ali parada nem tentou argumentar É Olha e vem para os meus olhos Deixa minha reação Ao saber que eu perdi a dona do meu coração É melhor eu ir embora se não for tua razão E de cabeça grita E de cabeça grita nem te faz besteira Por isso eu esperei passar algumas horas E nem tente se explicar, pois não vai adiantar Me buscar o que é meu, tô indo embora Você foi tão injusta, fria e calculista Que tudo que eu mais quero é te perder de vista Você nunca mereceu Todo bem que eu te fiz Se você pediu pra lá todo esse tempo Parabéns É uma triste E de cabeça grita nem te faz besteira Por isso eu esperei algumas horas E nem tente se explicar, pois não vai adiantar Me buscar o que é meu, tô indo embora Você foi tão injusta, fria e calculista Que tudo que eu mais quero é te perder de vista Você nunca mereceu Tudo bem que eu te fiz Se você pediu pra lá todo esse tempo Parabéns É uma triste Hey 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 Hey